Só vamos. Novo jogo, começar do zero. Só história, capa e espada, sangue e glória. Ah não, eu sou um jogador veterano e exigente. Vamos lá. Exibir tutoriais? Por favor, porque eu não lembro. Importar o jogo salvo de Witcher 2? Simular salvo. Pode ser. E aí, Eric. Parece que está todo mundo enchendo a cara hoje. Provavelmente. Mas como eu não encho a cara, estou aqui fazendo live. Só duas pessoas? Ah, tinha cinco. Vamos ver se o Witcher 3 dá uma animada aí. Eu já estava querendo rejogar o jogo mesmo, então. Vou rejogar aí lá e depois eu corto e deixo no YouTube. Eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Eu já estou aqui. Alguém me faz parar de ver coreografia de K-Pop. Só para de assistir, mano. E aí, Michael. Valeu pelo limão, mano. Pelos dois demões. Pelos dois demões. Pelos dois demões. Qualquer coisa que eu precisar censurar aqui, eu já vou dar um alt tab daqueles e mudar a cena aqui, velho. Eita, Geraldão. Eita, Geraldão. Não faz isso comigo, velho. Não faz eu tomar ban não, Geraldão. Por favor. Ai, rapaz. Quem nunca está na banheira com um escorpião, flamejante. Me dá aquela... Ai, aquela fisgada na terceira bola E ai Jennifer? Sabe que não acho graça nenhuma nisso Tá me tirando mano Tenho medo do que possa acontecer Pera aí Vou deixar só o all gente Eu não queria fazer graça, queria fazer você se apressar Já é meio dia Você prometeu para a Siri que iria treiná-la Vá antes que o Vesemir mate ela de tédio com aqueles desenhos Tenho medo, tenho medo Na verdade eu acho que estou me preocupando à toa Se der ruim a gente para de fazer, não tem problema Só queria que travasse, porque está bugando de novo essa droga Bom, até mais Se o negócio parasse de bugar a tela aí ia ficar uma maravilha Mas eu não consigo Não consigo Na moralzita, deixa eu jogar Ai rapaz, ainda bem que não está aparecendo Preciso descobrir a configuração de tela aqui, porque está difícil meus amigos O negócio só fica bugando Não consegui colocar o jogo em mão de janela Ah beleza Isso é a parte do tutorial Então não é tão importante não Que saco velho Na verdade eu sou um gênio, porque eu estou na outra cena Tá Agora ela está vestida Que cara Fica normal aí Pode ser velho Aparecer a tela do jogo Quem sabe Ajudar assim o streamer aqui Não beleza, está de sacanagem mesmo É para zoar, vamos zoar tudo A desgraça do Desgraça do meu parceiro Não é possível Ah Na moralzita velho Ah Não atualizou o jogo aqui Witcher 3 Tá Agora o jogo vai deixar mexer na tela Eu quero ver se posso deixar o modo janela Porque está impossível Estava funcionando Estava funcionando que é uma beleza Até a hora da alt tab Exibição Exibição Não sei o que é 1 e 2 Está aqui tela cheia Janela sem contorno É isso que eu queria Ajuda a nós aí Gerald Caramba, agora sim velho Vou tomar um banho para ficar cheiroso Beleza Boas lindas do tutorial Tá bom Isso aqui É um minimapa no canto superior direito Sua tela mostra sua localização atual E a área ao seu redor Abaixo do minimapa você encontra uma lista de objetivos Para sua missão ativa Encontre a chave para o quarto Usando sentido de bruxo Sentido de bruxo direita Tem que segurar o botão direito Tem alguma roupa que não seja preta ou branca? Hummm Calcinhas Beleza 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 Yannifer Nada além de prata O ouro não combina com a minha pele Você devia saber disso Toma Não conheço a mulher não rapaz Você está ficando sem suco Eu sei Você pode trazer mais um pouco depois que terminar de treinar Essa é a chave Essa é a chave Brancada Precisa de chave E a chave aqui velho? Esqueci qual que corre malandro Ele pula Não é alt Não é alt Não é alt Não é alt Enfim não lembro Acho que não dá para correr ainda Esse velho bruxo está dormindo profundamente E é claro que a Siri tomou um chá de sumiço Acho que ela prefere a prática do que a teoria Hã? Quem não? O que? Hora de acordar, mestre Essas lições são tão tediosas que te fazem dormir também Droga Ela estava fazendo uma resenha sobre carniciais e carniciais atrozes Que descansaram um pouco a vista Você fez ela ler esse tijolo Não é a toa que ela foi embora Falta requinte ao texto de John de Brugge, é verdade Mas ele é confiável Não é como essas asneiras que publicam hoje em dia Ela está batendo nos pêndulos, não é? Quantas vezes preciso falar para ela Não treine sozinha Isso só enraiza seus erros Traga nossa jovem donzela para o pátio inferior Ela quer praticar? Então é prática que ela terá Tenho que admitir que nós mimamos a garota Nós mimamos a garota? Eu digo isso desde o começo A Ciri precisa de pulso firme É verdade Você sempre diz isso Mas você também deixa ela te fazer de gato e sapato que nem todos nós Tudo bem Acho que também tenho um pouco de culpa Mas isso tem que terminar Agora Matar monstros não deve ser levado na brincadeira Ciri deve entender isso se quer se tornar uma de nós Te vejo lá embaixo Eu... Entendi porque estava ansiosa para praticar Ataque Tua Você não está no circo, Pirueta Errou. Mova os pés. Chega. Desça. Falta o mortal. O que você acha? Falta o mortal. Muito bem. Tire a venda. Temos trabalho a fazer. Seus reflexos ainda são lentos. Talvez para um bruxo. Você acha que afogadores ou as estriges vão pegar leve com você porque não passou pelas mutações? Ainda que no seu lugar, eu teria muito mais medo do VC Mir do que qualquer estrige. Desobedecer ordens dele não é nada sábio. Bom, sim, mas aquele livro era um saco. Eu sei. E você sabe que isso não é desculpa. Ai, desculpe. Não acontecerá de novo. Pedido desculpa não é suficiente. Melhor que não aconteça mesmo. É melhor que não aconteça mesmo. O VC Mir disse que se acontecer, ele vai te fazer comer uma tigela de lesmas cobertas com sal. Eca! Exatamente. Por isso o melhor se comportar. Vem. Vamos praticar com os outros lá embaixo. Quer passar pelos muros? É claro. Claro. Isso é uma escola de bruxos ou um clube para elfos? Só se você cair. Yo, yo, meu irmão. Aperte aí quanto caminho em direção a minha escada para começar a subir. Ah, tá. Você acha que eu vou deixar você ganhar, minha filha? Só porque você é uma criança? O que eu falei sobre a respiração? Pela boca, no mesmo ritmo dos seus passos. Siri, pode parar. Valeu, falou. Participar das 58 horas para passar por cima dos obstáculos. Eu caí aqui, hein. Era pra cá. Morri. Eu esqueci que tem zona de queda, velho. Geraldo, morreu no tutorial. Esqueci que tinha zona de queda, velho. Agora é sério, hein. Agora está valendo. O último a chegar é a lava-louça, hein. O que eu falei sobre a respiração? Pela boca, no mesmo ritmo dos seus passos. Siri, pode parar. É que saco, velho. Eu tô toda hora eu arrumando esse pulo aí, mano. Aperta o espaço enquanto corre. Eu tô correndo. Ah, não. Tem que usar shift esquerda aqui. Assim corre, velho. Agora sim, meu patrão. Agora você me ensina a correr. Primeiro você fala pra fazer um negócio correndo e agora você me ensina a correr. E aí? Perdeu de lavada, hein. Otária. Cadê? A senhorita tem algo a dizer em sua defesa? Sinto muito, tio Vesemi. Sangue jovem anseia por ação, entendo isso. Mas quando você luta com uma fera, conhecimento vale tanto quanto sua espada de prata. No mínimo, você deve ser capaz de diferenciar um carniçal de um carniçal atroz. Por suas listras, como o felino Pantera, que habita a Zerricânia, e pela palidez macabra do seu semblante. Quer dizer que leu o capítulo. Ainda assim, você devia ter perguntado se... Mas você estava dormindo, tio Vesemi. Não tente dar um jeito de escapar dessa. Um bruxo deve saber como enganar seu oponente. Foi você mesmo quem disse. Justo. Talvez. Mas não use minhas palavras sábias com o Vesemi, entendeu? Isso é brincar com o perigo. Tudo bem. Já conversamos bastante. Geralt, tu ficas comigo. Lambert com a Esquel. Siri com o moleco. Ai, de novo! Pare de mãe e pegue uma espada. O que você acha? Devemos começar a revisão dos fundamentos, ou ir direto para o treino livre? Vamos lá, tem o doutorial de combate, para lembrar como é que jogo. Trabalhar o básico. Até mesmo mestres habilidosos precisam aprimorar os fundamentos. E Siri, mal é uma novata. Combate de cavaleiros e armaduras, aparições etéreas e gigantes de força emagadora, os bruxos devem estar preparados para combater monstros e homens de todos os tipos. Para isso, eles precisam saber como usar uma série de armas e táticas de combate. As suas principais ferramentas são as espadas. Uma de aço, para combater humanos e humanoides, e outra de prata, usada para matar monstros. Todo bruxo também é um mestre em alguma forma de magia simples de combate. Esses sinais não são tão poderosos quanto os feitiços usados por magos, mas podem ser lançados rapidamente, com simples gestos de uma mão, o que é bem útil no calor do combate. O treinamento de um bruxo também cobre o básico de alquimia. Eles aprendem a preparar poções poderosas, óleos para espadas e bombas, que ajudam a obter a vantagem que precisam lutar contra componentes mais fortes ou rápidos. Aperte 1 para desembarcar sua espada de aço. Z para selecionar e alcançar um alvo. Não é o seu dia de sorte. Forte rápido. 1, 2, 3. Alves fortes agora. Dê tudo o que tem. Nunca grave o cotovelo e não estiver atacando você. Você chama isso de força? Out. Posicionamento, Siri. Bova aos pés. Não se esqueça disso. Ah! 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 Aperte direito logo após o seu bruxo atacar para executar um contra-ataque. Aperte direito logo após o seu bruxo atacar para executar um contra-ataque. Aperte direito logo após o seu bruxo atacar para executar um contra-ataque. Aperte direito logo após o seu bruxo atacar para executar um contra-ataque. O que é que está fazendo isso, caramba? Não tenho que apertar direito se ele já está apertado porque eu estou defendendo. Ou eu tenho que... Não, pera. Não, pera. Eu tenho que defender, então. Não. Sei lá. Estou confuso. Sei lá, velho. Consegui fazer um, não sei nem como. Se saímos do tutorial hoje, será uma vitória. Caraca, mano. Não é possível, meu parceiro. Ah, socorro. Eu me tirei do tutorial, velho. Pois é. Porque está difícil aqui. Aperte direito logo após o seu bruxo atacar. Eu estou apertando direito agora, defendendo. Aí o seu bruxo atacar. Tem que ser no momento exato que ele baixa na espada, então. É isso. Tá, vamos lá. Vamos lá. Ó, apertei antes. Fica difícil, velho. Com o negócio pausando o jogo, velho. Foi dois. Ah, um. Que saco, velho. Falta só um, mano. Vamos lá. Eu odeio muito esse cara, velho. Eu estou apertando antes, sei lá, velho. Por que não põe no outro botão, velho? Beleza, vamos ficar live inteiro no tutorial mesmo, né? Eu não consigo, eu não consigo. Eu não uso essa bagaça quando eu estou jogando. É, apertei agora na hora que ele atacou. Se o jogo parasse de pausar, seria bem mais fácil pra mim. Difícil, difícil. É um tutorial muito avançado pra minha pessoa. Devia ter pulado o tutorial. Mano, o jogo pausa, não dá tempo de eu fazer nada, velho. Pera, acho que eu tenho que esperar ele bater mesmo. Agora, jovenzinho, para encerrar o dia, aprenderemos os sinais de bruxo. Começamos com Ken. Ken? Ken. Ken, Ken, as vezes é chamado de escudo de bruxo. Agora, observe com cuidado que eu vejo o que. Use Igni, Geraldo. Quero ver faíscas voando. Viu? Se não fosse o sinal, Ken, eu estaria pegando fogo agora. E aí, folha? A ar, Geraldo. Vamos! Viu aquilo, Ciri? A ar consegue derrubar qualquer um ou qualquer coisa. Destruir seu ritmo. Hora do Axie. Droga, eu odeio essa sensação. Ah! Axie realmente pode atrapalhar sua mente. Fica lelé. Fica lelé. Já foi todos, faltou o Yerden só. Yerden agora. Mostre para ela, Geraldo. Não, vai seguir. Viu isso, Ciri? Não poderia me mover nem se eu quisesse. Jogue uma bomba. Não se preocupe, Ciri. O Ken irá amortecer o golpe. Droga! Jogue uma bomba no posto de treino. E agora? Treinamento livre. Se você já pode continuar treinando com o Zemir, para parar de treinar em banho e seus espadas, portanto certo. Já está bom. Continue treinando à vontade. Chega! Muito mais! O Zemir, você mostrou quem é que manda, menino. Ciri, desça aqui. Adiabine. Assim que ela voltar, vamos colocar ela para polir todas as espadas de cair e morre. Encontrou o capacete? Ciri! A cinemática está baixa, eu não abaixei o som não. Vou encontrar cada espada para você. Ei, Renato. E aí, Renato. Mais o quê? Dá no zóio dele. Eu acho que você é o meu branco. Não! O Zóio de quem, mano? Não! 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 Do bicho! Era só um sonho. Você está bem? Tive um pesadelo. Sobre o quê? Demoraria demais para explicar. Ainda está longe do amanhecer. Ainda está longe do amanhecer. Há tempo. Começou no quarto de hóspedes de Kaer Morhen. Eu estava relaxando... Tem alguma coisa atrás de você? São meus posters. E atrás de mim tem a cadeira. E atrás de mim também tem a cadeira. Pode ser. Que diabinha. Eu treinei crianças mais rápidas, mais fortes. Mas nenhuma com a personalidade dela. Não acabou bem, não é? Seu sonho? Não. A caçada selvagem apareceu e atacou a Siri. Eu não conseguia me mexer. Fiquei lá paralisado. Esse ano vai ter série do Witcher na Netflix, né? O ano que vem, não lembro. Logo vai amanhecer. Hora de ir. Espera. Me mostra a carta da Jennifer. Pode ter deixado passar alguma pista nela. Não deixei passar nada. Devíamos ter nos encontrado em Arbusteira. Foi o que ela escreveu. Enquanto isso, um exército ou outro queimou a vila inteira. Tudo o que podemos fazer é seguir o rastro dela, então... Pare de falar por um minuto e me dê a carta. Bem, olha só pra isso. Tem mesmo o cheiro de lilás e groselha. Você ia ler, não cheirar. Devemos nos encontrar em breve. Arbusteira perto de Vizima. Nada mais para nos guiar aqui. O que é esse pós-escrito? Eu ainda tenho um unicórnio. Um unicórnio empalhado. Usamos uma ou duas vezes em certas situações. Se é que você não entende. As coisas que esses jovens fazem hoje em dia... Voltando ao assunto. O que você acha? O quanto estamos atrás da Jennifer? Dois ou três dias. O rastro é recente. Mas parece que ele leva à estrada principal. Lá pode ficar meio confuso. Que jogo bonito. Você ouviu isso? Ovi não é seu cheiro. Ganyasais. Hell yeah! Monstros! A vida do continente nas ilas de Skereg é horrível, bruta e breve. A guerra destrói a terra e aqueles que são poupados vivem com medo de incontáveis monstros que assolam toda a cidade e vilarejo. Monstros são exibidos com uma barra de saúde prateada sobre suas cabeças, indicando que devem ser combatidos com sua espada de prata. Ovi! 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 Não temho aqui. Golpear o oponente gera pontos de adrenalina, certas habilidades que você pode adquirir permitem que você execute ataques especiais que requerem pontos de adrenalina, quando estiver fora de combate seus pontos de adrenalina vão se esvaindo lentamente, mas pode regenerar sua vitalidade comendo, bebendo ou meditando por pelo menos uma hora, observe que ao jogar na dificuldade de sangue, glória e marcha da morte, meditar não regenera vitalidade, comida e bebida podem ser colocados nos seus espaços e itens consumíveis para uso rápido em combate, aperte R ou F para consumir e regenerar a vitalidade, você tem comida equipada no seu espaço superior de itens consumíveis, aperte R agora para comer e regenerar uma porção de sua vitalidade. Minha vida está cheia velho, chama o cavalo, vai ter que pirar aqui os paranauê né, aguenta aí carpiado, sabe como é, na RPG a gente tem que lutear as coisas, eu queria pirar mas é tão difícil apertar aqui, calma aí carpiado, já te contei sobre um feiticeiro que eu conhecia que não conseguia parar de falar sobre como eles são criaturas úteis, bruxos passam a maior parte do seu tempo na estrada em busca do próximo contrato, eles viajam por grandes vales, escalam montanhas e perambulam por pântanas fechadas, por sorte Gerard sempre pode contar com seu cavalo carpiado para ajudar nas suas viagens, parece que é maior carpiado até você é a parte X, ok. Porque dá para fazer poções com o sangue deles? Não, porque ao comer os cadáveres em decomposição eles evitam epidemias. Hum, ele sabia que eles também comem quem está vivo? Não, isso deixou ele bem chateado, a teoria dele desabou. A guerra não está exatamente como queríamos. A gente tem um lado, os reinos do Norte. Você está falando dos reinos de Radovid, Deméria e Aetiane já não são dele. O Radovid chegou a estabelecer as antigas fronteiras assim que ganhar a guerra. Você acredita nisso? Preciso acreditar em alguma coisa, é o que nos serve. De motivação, que não deu tempo dele falar. A trilha sonora desse jogo é A++. Alguém me ajude! A cara está na bunda. Shazam, caralho! Ele levou o cavalo embora velho. Ele já foi embora. Sim, pode sair. Um naipo de cidadão. Bigodinho fininho. Deuset, essa foi perto. Eu tinha certeza que ia terminar como minha égua. Se tivesse sorte. Seu cavalo morreu rapidamente, mas grifos gostam de brincar com a presa. Gostam de comê-la viva, pedacinho por pedacinho. Você... você gostaria de uma recompensa, eu suponho? Umas coroas a mais sempre são bem-vindas. É que... minha bolsa está meio vazia no momento. O povo de Nilfgaard confiscou meus bens. E agora é isso? Tom. De volta ao rastro? É como eu disse. Ele leva a estrada principal e termina aqui. Fica confuso. Procurando alguém? Sim. Uma mulher. De altura mediana e cabelo preto comprido. Viu alguém assim? Não. Mas... Há uma hospedaria aqui no Pomar Blanco. A única da vizinhança. Recebe muitos andarilhos. Talvez você descubra alguma coisa lá. Não é uma má ideia. Principalmente porque esse machucado precisa de limpeza. Ah. A fera mal me pegou de raspão. Mas um belo caneco de cerveja não me faria mal. Sabe, um caneco gelado direto da adega? Vamos. Ok. Vamos pausa aqui. Novo registro foi adicionado na bestiária. Aperte Backspace para abrir o menu e ler. É... Bestiário... É aqui. Aparece aqui. Grifos. É... Registro dos bestiários fornece informações adicionais sobre monstros. Incluindo dicas e estratégias sobre formas melhores de combatê-los. Isso. Metade agra e metade gato de rua. Bem como no brasão do Lorde. Exceto que esse carregava minha vaca morta em vez de um cetro. Star, muito obrigado pelo follow, mano. Testemunha de ataque de grifo. Nome desconhecido. Grifos costumavam ser encontrados apenas em montanhas elevadas. Onde caçavam mamutes e cabras selvagens. Após seus primeiros contatos com colonizadores humanos, contudo, eles mudaram para uma nova fonte de presas em maior quantidade e mais fáceis de abater. As vacas, ovelhas e pastores. Após alguns anos, essas criaturas metade agra e metade gato de rua passaram de raras a uma peste comum nos reis do norte. As subespécies, conhecidas como grifos reais e arquegrifos, são especialmente detestadas. Ok. Quando estiver na estrada, segure shift esquerdo sem guiar para seguir o caminho automaticamente. Ah, seu cavalo não perdeu a vigor com excepção. Caraca. Estranho. É só um avião bizarro. Exatamente o que pensei. Em uma floresta ou nas montanhas, tudo bem. Mas aqui? E perto da estrada principal? Talvez seja a guerra. Cadáveres para todo lado, cheio de sangue, carne queimada. Às vezes deixa os monstros malucos. E os homens também. Se você se aproximando de um vilarejo, não perturbe a paz. Lembre-se que os guardas não tolerarão roubo e não goste quando você importou os outros. Os habitantes locais costumam ter quadros de avisos próximos a assentamentos como vilarejos e as cidades. Eles aparecem como um caderninho no seu mapa. Visite-os para saber sobre contratos, trabalhos para bruxos e acontecimentos locais. Ok. Precisamos tomar cuidado em Pomar Branco. E devemos partir assim que descobrimos qualquer coisa. Calma aí que o Vezemir me trollou aqui, velho. Ê, meu. Só tá trabalhando a moça aí, tá atrapalhando o trabalho dela, velho. O que? Tira isso daí antes que dê problema. Isso, isso é um brasão. Os lírios temerianos. Tem o direito de ficarem ali. Isto aqui não é mais a Temeria, seu velho. Agora é Nilfgaard. É porcaria nenhuma. Ooooooo, cadê a galera gritando, mano? O cara se arrependeu. Boa tarde, família. O que? Bruxo? Me nego a beber com aberrações desprezíveis. Peço desculpas por aqueles encrenqueiros. Não precisa. Estamos acostumados. O pessoal está meio agitado por aqui. Os exércitos acabaram de passar. Agora tem um grifo rodeando a área. Hum, já tive o prazer de encontrá-lo. Uma fera maligna. E linda. Maligna? Isso é gentileza sua. Ele enfiou as garras na Lena com tanta força que a coitadinha está com o pé na cova. Mas não adianta ficar chorando as pitangas. Como posso ajudá-los? Com uma dose de vodka para mim. E você? Alguma coisa para molhar a garganta? Hum, opções marcadas com sacolinha irão abrir o painel de compras. Seu estabelecimento é bem movimentado. A nação está com o pé na estrada. Alguns procuram parentes, outros só querem sair da frente do exército. Todo mundo precisa comer, beber e ter uma boa noite de sono em um lugar quente. Então a guerra foi boa para o seu negócio? Sim, por enquanto. Mas seria melhor viver em paz de novo. Em uma época dessas, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Que maravilha! Tô com um carzinho saudável. Estou procurando uma mulher. Cabelos negros, olhos violetas. Usa uma roupa preta e branca, chegando de arbusteira. E, por mais estranho que pareça, talvez ela tivesse cheiro de lilás e groselha. Nunca vi nem cheirei uma mulher assim. Vodka. Pode acreditar, eu não esqueceria. É, essa aí é especialmente difícil de esquecer. Ou se é, ou que maravilha que ela é. Mas há vários viajantes por aqui, gente de tudo que é lado. Talvez valha a pena perguntar sobre ela. Diálise sendo uma conversa, são marcados com um X. Ok. Obrigado, por tudo. Vou interrogar a galera aí. The Witcher, yes. Vou jantar, já volto. Beleza, João. Se quiser jantar na live, fica com vontade. Ninguém tá vendo, não. Não dá para fazer os curativos. Faça-me o favor. Ainda dou para o gasto. Então perguntarei sobre a Jennifer. Uhum. Só não esqueça que é melhor não chamarmos nenhuma atenção. Beleza, vou queimar o lugar inteiro. Fica tranquilo. Os cavaleiros negros andam medindo os campos. Eles que meçam. É melhor isso que queimar a colher. Ah, Dromley. Dromley, você é mais burro que um galo sem cabeça. Boa tarde, família. Estou atrás de uma pessoa. E a gente está atrás de paz e tranquilidade. Aquele rolê soft. Tranquilo. Diálogos AXI. Opções marcadas com um triangulozinho do AXI farão uso do sinal AXI. Esse sinal influencia a mente das pessoas, fazendo com que hajam de acordo com sua vontade. Para encantar indivíduos mais teimosos com o sinal AXI durante uma conversa, desenvolva a habilidade de ilusão no painel de habilidades. Fale já. Uma mulher de cabelos negros, vestida de preto e branco. Alguém viu ela? Fale. O povo diz que essa mulher passou a cavalo pela vila alguns dias. Galopava tão rápido que derrubou o radobor em uma valeta. Para que lado ela foi? Não sei. Tem vários rastros que se afastam da estrada principal. Ela pode ter ido para qualquer lugar. Ei, pessoal. A aberração roubou a mente de bicar. Aham. E vou roubar sua língua se você não calar a boca. Uuuu. Vai mexer com o cara, velho. Olha a pinta do maluco, velho. Você vai provocar um cara desse, velho. É, rapaz. Vai achando que é fácil. Essa vida de bruxo. Mais uma vez. Há quatro facções. Boa tarde. Que desperdício de tempo. A Terra dará volta no Sol antes que você compreenda essas regras. Você tem um minutinho? Por que não? Aldert Geert, professor assistente de História Contemporânea da Academia de Oxford. Geralt de Rivia. Bruxo, em tempo integral. Melhor profissão. Estou procurando uma mulher. Cabelos negros, vestida de preto e branco. Alguém viu uma pessoa assim? Claro que não. Ao contrário do povo, eu sei que a Cavaleira da Guerra é só um grande mito. Cavaleira da Guerra? Cavaleira da Guerra. O que é isso? O povo diz que é um presságio. Um fantasma lindo que cavalga pelos campos à noite. Parece ser como você descreveu. Os exércitos a seguem e todos que cruzam seu caminho acabam na desgraça. Posso confirmar a última parte. Sabe onde ela foi vista? Não. Me interesso por fatos, não lendas. Este não é um lugar onde eu esperaria encontrar um acadêmico. Você está fugindo da guerra? Muito pelo contrário, estou atrás dela. Vou em direção ao fronte. Cansou da vida? Estou em busca de conhecimento... Tem que chegar no pessoal falando direto... Direto de chegar dizendo... Opa, bom, bom... Boa tarde. Quero ver a invasão de Nilfgaard com meus próprios olhos. Compreendê-la e registrar tudo em minha crônica. Minha magnum roda. Vou pegar essa vela e apagar na testa. Senta o que eu quero falar. Brincadeira, não tem que fazer isso não. Interessante. Precisamos que alguém descreva a guerra como ela é de verdade. Não bandeiras coloridas e generais fazendo discursos comoventes, mas... Estupro, violência e crueldade irracional. Verídico. Veja que você não conta com refinamento acadêmico. O estupro e a crueldade são detalhes sem importância no decorrer da guerra. Adornos do vestuário bélico, digamos assim. Diga isso às pessoas cujas casas foram incendiadas. A guerra já chegou a Novigrad? Não, mas é só uma questão de tempo. Nilfgaard de um lado, a Redania do outro... As duas babando pela cidade como cachorro em cima de um osso suculento. Diversos governantes já engasgaram com esse osso. Verdade. Valorizamos nossa liberdade em Novigrad e sabemos como lutar por ela. Principalmente os acadêmicos. A espada não é a única arma. Não esqueça que os arquitetos da nossa academia projetaram os muros da cidade. Muros que nenhuma máquina bélica jamais destruiu. Passaram bem. Preciso ir. Até mais. Só um segundo, bruxo. Você me parece ser um homem viajado. Você conhece o Gwent? Não, e não tenho tempo para aprender. Mas as regras são bem simples. Venha, vamos jogar. Ah, está bem. Por que não? Tem missão que você ganha só eu jogando Gwent, então tem que jogar. Desejo começar o tutorial de Gwent? Não. Ah, o tutorial aqui é... Regas. Ah, vamos com essas cartas mesmo. Ou dá para botar mais duas. Não, vamos com essas mesmo. Não tem cartas suficientes, como não? Pronto. Não sei se será o primeiro. Vamos lá. Esse aqui é basicamente que você tem que ganhar a quantidade de pontos do oponente. Vamos mandar embora. Vou explicando conforme o jogo vai rodando aí. Ah, tira essa. Tá. Então você tem três fileiras aqui, né? Já está corpo a corpo, de distância e artilharia. Você tem que fazer... Nas rodadas aqui, você tem que colocar as cartas e tentar ganhar a quantidade de força que ele vai colocar em campo. Então no caso aqui, por exemplo... Se eu vir aqui e colocar... Sei lá. Põe o anãozinho aqui, ó. Aí eu tenho 4 de força. Se ele não superar esse 4 de força na jogada dele, aí eu ganho. É a rodada. São três rodadas, no caso. Só que aí você só tem essa mão, né? Então você tem que tomar cuidado com as cartas que você usa. Ahn... O que essa carta faz? Escolha uma carta de sua pilha de descarte e jogue imediatamente. Exceto heróis e cartas especiais. Essa aqui tem que guardar. É boa. Aí ele me ferrou. Porque a chuva baixa o poder de todas as minhas unidades. Ahn... Tempo claro aqui pra tirar essa chuva. Aí agora eu tô na vantagem. Vai ter que gastar mais carta aí. Mano... Coloca... Coloca essa aqui. Aí me complicou, né velho? O cara já jogou a mão inteira, não jogou? É que eu não lembro se dá pra ver quantas cartas ele dá na mão. Vamos pular a rodada. Vamos ver se ele vai conseguir passar. 11... Ah... Nilfgaard bem simpáticos. Que beleza, hein? Agora eu venho aqui e pego esse cidadão aqui. Se eu não me engano ele puxa as outras cartas, né? Deixa eu ver aqui. Não, coloque ao lado de uma carta com o mesmo nome para duplicar a força de ambas. Ah, tá. Então não é o que eu tava pensando. Bom, então ele não tem carta. Acabou as cartas dele. Aí passa a vez de novo. Ele tem duas cartas na mão ainda, só que ele não tá usando. Ah, agora é o que eu vi ali. Duas. Do lado dos negócios que eu tô procurando. Então vamos botar esse carinha aqui, ó. Plow. A última rodada. Vale tudo. Aí eu posso jogar a balista aqui. Só tem mais uma carta. É, ganhei. É, mano. Vamos humilhar aqui, ó. A gente vai jogar essa carta aqui. Aí a gente vai comprar uma carta do descarte. Pode ser essa. Vai dar mais um pra todo mundo aqui. E plow. 15 na beça. Aí eu jogo isso aqui ainda pra humilhar ele. Todo mundo aqui fica com humilhar. E plow. Perdeu. Otário. O cara quer me ensinar a jogar, mano? Tá. Ó. Ó. Você leva jeito para este jogo. Se qualquer dia você estiver em Oxford e quiser competir contra um mestre de verdade, procure Estefan. Um simples dono de pousada, mas um verdadeiro mestre da arte do guinte. Não vou esquecer. Obrigado. Até mais, hein. Falta falar só com esse cidadão aqui, simpático. Estou procurando uma mulher. Como todo mundo. Não como todo mundo. E não é tão minha mulher. Não como todo mundo. Geralt não é comedor. Tem cheio de lilás e groselha. E uso uma roupa preta e branca. Duas biritas. Vai melhorar seu humor. Ahn... Vamos direto ao assunto. Encontrá-la. É o que vai melhorar meu humor. Você parece estar ensaurido. São apenas umas gotas para melhorar seu humor. Uma pinga de leve nunca fez mal a ninguém. Podemos ir direto ao assunto. Você viu ou não viu essa mulher? A Jennifer de Wengerberg. Eu não disse o nome dela. Mas você a descreveu perfeitamente. E quando ouço uma coisa, nunca mais esqueço. É inevitável. O que você faz? Quem é você? Um vagabundo sarnel. Counter Odin. Ao seu disposto. Vagabundo. Isso virou profissão agora. Já fui vendedor de espelhos. A multidão insensata me apelidou de senhor espelho ou homem de vidro. Ah, teve um filme recentemente, vidro. Como você conhece a Jennifer? Que pergunta. Pelas baladas do mestre Dandelion, é claro. É a única forma pela qual um humilde vendedor pode ter esperanças de se aproximar da grandeza. Quer dizer, a menos que ele tenha tanta sorte. E encontrar um bruxo muito paciente? O próprio Geralt de Rivia. Carniceiro de Marigan. Você também me reconhece das baladas do mestre Dandelion? A sua saúde. Você viu a Jennifer? Peço mil desculpas, mas preciso perguntar. A questão aqui é amor. Não é da sua conta? Sim. Um vagabundo não merece nenhuma explicação. O que você sabe, fale. Antes de você aparecer, nunca me passou pela cabeça que aquela pudesse ser a Jennifer. Quem diria? Vai direto ao assunto. Ela foi vista por um sentinela de Nilfgaard das tropas locais. Onde? No acampamento deles. Ela entrou lá, cavalgando, na calada da noite, de preto e branco, com cheiro de groselha e... É, eu sei. Teve um diálogo curto e grosso com o comandante da tropa e foi embora. Para onde? Não sou onisciente. Pergunte para o sentinelo. Obrigado. Homens da estrada como nós devem se unir. Talvez um dia eu esteja numa enrascada e você esteja por perto para ajudar. E o cara sumiu. Esse bolo aqui tem alguma coisa? Estoque. Você pode armazenar armas, armaduras e lixo no estoque por precaução. Com a certeza que eles não serão roubados nem eles desaparecerão. Você pode selecionar seu estoque em diversos locais do mundo. Os itens armazenados em um local estarão disponíveis em todos os outros também. Ainda bem, né? Opa, não há espaço. É aí, né? Só tem um... Tocha. Segui uma nova carta de Gwent. Se quiser examiná-la, abre o menu do jogo e vai até o painel de baralho. Depois eu vejo. Boa tarde, família. Terminou de beber? Boa tarde, família. Então dá o fora. Não quero gente da sua laia aqui dentro. Família, tipo... Tô chocada, velho. Não fiz nada contra você. Então pode se acalmar. Claro que não. Não... Não... Não fez nada. O filho da puta está fazendo bruxaria. Pra cima dele! Não funciona aqui todo mundo, né? O cara... Ih, rapaz, tomei um muro. Foi um prazer conhecê-los. E aí, malandro? Deixa eu dar uma olhada aqui pra dar... Jogo salvo. Nosso jogo será salvo automaticamente ao chegar em determinados pontos importantes da história. Lembre-se, porém, salvar seu progresso manualmente com frequência. O mundo do bruxo é cheio de predadores, ferro acidentes por sangue, bandidos e outros tipos de perigos. Pode deixar. Ó, o quadro que tá ali na frente. Você beberia comigo? Agora é derva. D-E-R-V-A-N. Não cuida nada. 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 Caramba, velho. Tá bom. Já sei, já. A campanha da assistência. A guarnição imperial anuncia por meio deste que toda semana os pobres do vilarejo poderão coletar rações de comida. As rações serão distribuídas apenas nos suplicantes que puderem apresentar documentos que comprovem sua pobreza. Mentirosos serão punidos como ladrões e com todo o rigor da lei. Edital imperial 18 de 45. Que por meio destes se saiba que por ordem do alto comando de vossa majestade imperial, todos os homens em condições físicas aceitáveis do Pomar Branco deverão apresentar-se à taverna da vila, portando pás, enxadas ou picaretas próprias. Os campos próximos à vila estão cobertos de cadáveres, e dado o clima cálido da primavera, o alto comando teme que os corpos em estado de putrefação possam atrair doenças para o vilarejo. Que isso sirva de prova aos residentes de Pomar Branco de que seus novos governantes se importam e com sua segurança eles defenderão de doenças além de bandidos, introduzindo medidas a muito praticadas no mundo civilizado. Todo homem que se recusar a cumprir essa ordem será chicoteado e feito de exemplo. Assinado comandante Peter Saur Gwinlevy. Preciso de um arado emprestado. Aí pessoal, tem alguém aí que pode emprestar um arado? A questão é que meu bateu tão forte numa pedra que dobrou ao meio. E monstros me levem se eu souber como consertá-lo ou arar o meu campo sem ele. Preciso de voluntários. Por dentro do comandante Peter Saur Gwinlevy que fica declarado para o meio deste blá 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 blá. Os recrutos terão acomodações, alimentações e pagamento regular. Porém a maior recompensa de todas é a honra de servir Emir Var Enrens, Deifin, Adam, Wee, Carne, Epi... Que nome? Depois de registados os seus recrutos serão treinados sob a tutela dos maiores strategistas do império. As famílias dos recrutos receberão sustento suficiente pela duração do seu serviço. Em caso de morte no campo, de batalha pela glória, elas receberão uma pensão vitalícia. Irmão de estados, meu irmão Bastien partiu para lutar contra os Cavaleiros Negros. Tem motivos para acreditar que ele participou da grande batalha que ocorreu perto daqui. Ele ainda não retornou, como vários outros. Você dirá, e com razão. Mas se ele morreu, e eu sei que morreu, eu gostaria de enterrá-lo como nossos pais sempre fizeram. Gostaria de enterrá-lo próximo ao lugar onde nossos pais se desazem, em vez de deixar seu corpo para as devoradoras de cadáveres que perambulam pelos campos de batalha. Por isso, procuro alguém que tenha coragem, habilidade com uma espada e disposição para aventurar-se comigo em busca de Bastien. Não pagarei muito, pois não tenho muito com o que pagar. Mas sei demonstrar gratidão e demonstraria aos montes. Qualquer homem disposto a ajudar, procure por uma cabana queimada na estrada para o Mar Branco. Próxima ponte. Eu acampei por ali. Contrato o demônio do Poço. Bom povo, eu sei que há uma guerra e cada um já tem problemas suficientes. Mas talvez haja algum de vocês que possa me ajudar. Todos com certeza conhecem o Poço da Vila Destruída e o demônio que o protege com uma inveja furiosa. E se não conhece bem, venha perguntar e contarei tudo. Quem afastar aquele moço do Poço receberá uma gorda bolsa de ouro. Só não enrole, esse é um assunto urgente. Ok. É esse ponto que apareceu aqui. O que aconteceu aqui? A noite ficou um pouco mais fria. Então botei fogo na minha forja e deixei ela bem quente. Racei umas línguas. Justo. O que acha que aconteceu, imbecil? Algum idiota botou fogo na minha oficina. Perdi tudo! Tudo! Perdeu tudo! Sinto muito. Algum suspeito. Toda porra do vilarejo. Vivo aqui há meio seco. Achei que me vissem como um deles. Mas tudo mudou quando os Cavaleiros Negros vieram. Sou o único ferreiro aqui. Então tenho que servir na guarnição deles. Desamassar armaduras, ferrar cavalos, essas coisas. Os Nilfgaardianos não me pagam uma moeda. Só me dão equipamentos e pedidos. Mas os humanos não aceitam isso. Eles acham que estou ficando rico com o infortúnio deles. Que eu durmo numa pilha de ouro como um maldito dragão. Pararam de falar comigo. Cospe enquanto eu passo. E agora é isto. Posso encontrar o criminoso. Se você estiver disposto a pagar. Não tenho muito o que me reste. Mas lhe darei tudo se me trouxer o filho da puta pra que ele tenha o que merece. Na noite do incêndio, ouvi movimentação do lado de fora da minha cabana. Saí pra ver se encontrava algum rastro, mas não achei nada. Só que eu não tenho olhos de gato. Tenho? Boa sorte. A atualização de missão... Precisa ficar lendo tudo também. Só falando de Site Quest. Calma ai. Será que eu devo fazer as missões secundárias ou devo focar só na principal? Porque a missão secundária ajuda bastante. Qual que é? Incendiário Insano. Essa aqui. Já apareceu isso. O que aconteceu com a sua força? O que aconteceu com a sua força? Era para ter um rastro aqui não, produção? Aqui. Só seguir as pegaditas. Pegadas de botas. De homem. Grande. Fede a mijo. E vodka. Que beleza, hein? O como perfeito do bêbado. Mijo e vodka. A praga. Ele tirou as botas e entrou na água. Deve ter pensado em cobrir os rastros. Tem um baú ali. Agora que eu vi. Perdeu as botas na correria. Algo saltou do nada. Afogadores. Mas ele escapou. O cara é bom, hein? Não é para cá, velho. Os rastros levam de volta ao vilarejo. Um dia o moleque sumiu. Então o povo capturou um bruxo que estava caçando. Estava sangrando, mas não muito. Uma ferida superficial. Até a side quest desse jogo eu acho uma maravilha. Porque são muito bem feitos. A tensão de detalhes. É muito bom, velho. O rastro termina aqui. Mas eu o reconheceria pelas feridas. Licença aí, galera. Estou entrando. Opa, moça. Tudo bom? Caraca, velho. Eu só entrei nessa casa e vim cuspindo a minha cara? Ei, cidadão. Marcas de garras de afogadores. Tem que ser ele. Óbvio que é você, né, velho. Que ferida feia. Deu de cara com um afogador? O que te importa, caralho? Nossa. E o piromaníaco é um doce ainda por cima. O ferreiro quer falar com você. Não vou falar com um não, mano. São todos filhos da puta. E os anões são os piores. Ganunciosos que fazem tudo por dinheiro. Forjam as espadas que os cavaleiros negros colocam nos nossos pescoços, não é? Escuta. Podemos acertar isso de homem para homem. Eu te dou ouro e você não me entrega. Minha mãe morreu há pouco e vendi as ferramentas dela. Gastei uma parte, mas o que restou é seu. Os anões podem ser gananciosos. Mas eu não sou. Não pode me comprar. Então eu vou arrebentar a sua cara. Acalme-se. Agora venha. Toma aí na cara, vacilão. Eu acho que cuspir no chão não é a melhor maneira de limpar, moça. Mas idade média é isso aí, né? Bora aí, meu consagrado. Uma hora chega o cidadão aí. Hora de acordar. Hã? O quê? O que está acontecendo? Tome. Um piromaníaco em pessoa. Knopf? Você? Conheci a sua mãe por anos. Nunca cobrei uma moeda a ela. É assim que me paga? Já cansei. Ei, soldado. Um minuto do seu tempo, por favor. Não. Whis, eu imploro. Eu estava bêbado. Não sabia o que estava fazendo. É o que todo mundo disse. Eu já disse, Mestre Illys. Nós ajudaremos você a reconstruir quando os reforços chegarem. Os mantimentos foram solicitados. Não é sobre isso, parceiro. Esse aqui é o incendiário. O bruxo o encontrou. A forja era importante para as tropas. Destruí-la foi sabotagem. Não precisa de um julgamento aqui. Só de uma árvore. Aquele abraço, parceiro. Os habitantes do vilarejo vão mesmo te adorar. Bem, agora eu estou um pouco me fodendo. Sabe, eu detestava os cavaleiros negros do começo, como todos. Agora acho que eles podem até trazer ordem a este lugar. E ensinar esses vagabundos a serem educados. Mas chega disso. A sua recompensa. E... Consegui resgatar algumas coisas do incêndio. A bigorna está inteira. Então posso fazer algo para você. Se precisar de alguma coisa, me diga. E farei um bom preço. Um bom preço em RPG é sempre caro. Mas vamos fazer só o contrato aqui do demônio do poço. Porque é preciso ganhar level. Não dá para ficar ruxando a missão principal no difícil. Os contratos são sempre legais de fazer. Fale com o Odolan. Vamos falar com o Odolan. Boa tarde. Bom. Saudações, bom homem. Com problemas com o seu poço, foi o que li? Sim. Está amaldiçoado. Já fazem uns bons 20 anos. 20? Então por que colocou o aviso só agora? Porque antigamente tinha tiramado. Nem sei se está em promoção, Lu. Já tinha. Mas com tantos cadáveres flutuando nele depois da batalha, ele ficou venenoso. Minha filha Mandy bebeu meia jarra. Ficou muito doente. Não consegue segurar nada do estômago. Ela vai ficar pior a cada dia. A herbalista disse que você combate a febre com bebida. E não cerveja, nem citra, mas água. Clara e pura. E onde vou conseguir isso se não no poço? Mas primeiro o fantasma tem que ser expulso. E ele não deixa nenhum homem chegar perto. Descreva este fantasma para mim. Bem. Ele é muito assustador. Muito. É um fantasma. Digo como ele se parece. Ele se parece com uma mulher. Mais uma fresquinha. Saída da cova. Usa um vestido sujo. Todo em trapos. Sua pele desgrudando dos ossos. E uiva como se estivesse sofrendo. Alguma aparição. Ou talvez uma albor. Se você não surrala mestra. Se você não cuidar disso. Ela virá matar a minha filha. Eu sinto muito. Mas este é meu trabalho. Então vamos conversar sobre o meu pagamento. Tem algo errado com o dinheiro? É que é sempre bom pegar um pouquinho a mais né meu consagrado. Vamos pegar aqui uns 24 pode ser. Se pudesse diminuir o preço um pouco. Nós concordaríamos. Beleza. Então aqui ó. 22. Isso resolve então? Beleza. Bom preço. 1.500 moedas de ouro. Pois é. Está bem. Eu ajudarei. Onde é esse poço? Em Rovel. Um acampamento nas montanhas. Agora está abandonado. Ninguém vai até lá. Por causa do fantasma. Expulse ele. Por favor. Encontra o espírito que assombra o poço. Vou lá encontrar. Já volto aí meu consagrado. Carpeado. 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 O carpeado. Opa. Está com 70% da edição do jogo do ano. 29 reais. Quando eu comprei Witcher 3 eu paguei 100 na versão do jogo do ano. E no dia seguinte ficou 50. Eu só não fiquei puto porque vale a pena. Vale muito a pena o jogo. Aqui é o poço. É. Deixa eu dar um save aqui antes né. Caso dê ruim. Eu queria apagar esses saves aqui. Pode apagar isso aqui. Eu quero apagar todos os meus saves. Agora faz aqui um save. Está salvado? Está salvado. O infame poço. Estranho. Nenhum sinal do fantasma. Talvez ele só apareça em uma certa hora do dia. Enquanto isso. Se assai. A grama ao redor do poço está queimada. Se assai Geraldo. O corpo está carbonizado. Sinais de queimadura. Todos os indícios apontam para a aparição diurna. Registro no bestiário. Demônio do poço. Pode comprar Lu. Vale a pena mesmo. É tipo 100 horas de diversão. Tranquilo. Isso sem fazer todas as missões. Tem mais alguma coisa aqui que eu devo vasculhar. Tem um baú aqui. Aqui é o pagamento bônus. A gente vem aqui e pilha tudo. Tem outro baú aqui. Opa. O que que é isso? Diário amarelo. Pode ser útil. Aconteceu. Volker. Deixa eu ler. Cheio de tutorial. Aconteceu. Volker enviou uma petição de nossas reclamações contra o senhor a cor de Visima. Ou Visima. Listou todo o mal que ele nos fez. Como ele matou Johan por não remover o chapéu rápido o suficiente. Como ele pisoteava os nossos campos quando bebia sem jamais nos recompensar. Como ele invadiu no casamento de Peter e exigiu seu direito a primeira noite. Finalmente conseguimos mais o que imploramos a Meritelli por tanto tempo. O juiz reconheceu os nossos sofrimentos e desfez os laços e deveres com o senhor. Poderíamos viver por nossa conta finalmente. Poderíamos viver como homens livres. Primeiro dia da nossa liberdade. Rovel ainda não é muito. Mas para mim é melhor do que mais fantástico dos lugares. Volker usou fumaça de Bétula para expulsar o mal. Enterrou uma Marta sob o portão para garantir que ladrões não entrem. E depois me deu um bracelete. A coisa mais linda que já vi. E a mãe disse que é turista gastar tanto em penduricalho. Quando sequer temos colheitas a inchadas. Aqui deveríamos devolvê-lo ao comerciante. Nem morta. Nunca o tirarei. Sempre estará comigo para me lembrar de Volker. De como fomos felizes naquele dia. Dizem que o senhor vem nos ver. Que ele quer fazer um acordo. Para implorar que voltemos à vila. Dizem que ele se acalmou desde a morte do seu filho. Que não está tão irracível. É o que veremos. Seja como for, não tenho intenção de sair daqui. É rapaz. Cadê aqui o monstro do poço? Apesar do que se costuma achar, os camponeses não interrompem os seus trabalhos ao meio-dia para sair do sol. Eles o fazem para evitar as aparições diurnas. Vlad Raymond, camponeses e seus costumes. Em dias de verão particularmente quentes, quando o sol atinge seu ápice, as aparições às vezes aparecem. Lembrando mulheres queimadas pelo sol e vestidas com longos mantos brancos. Essas são as aparições diurnas. Os espíritos de jovens mulheres e garotas que pereceram violentamente antes de seus casamentos. Elouquecidas pela dor ou pela fúria, elas erram pelos campos em busca de seus amantes infiéis ou rivais traiçoeiras. Embora também matem qualquer um que não sair de seu caminho a tempo, elas costumam ficar presas neste mundo por algum objeto com muito significado emocional. É por isso que se alguém encontrar um anel de noivado ou um velho rasgado no meio de um campo, não deve pegá-lo e deve afastar-se o mais rápido possível. Os habitantes de Pomar Branco... O que é que é? Não precisa ler. O importante é só ler o monstro. Algo deve ligar a aparição diurna a este lugar. Algum objeto, algo que ela precise antes de partir deste mundo. Boa, Lu. Examina aí, Geraldo. Esse é a saia aqui, ó. Tá vermelho. Tem que examinar, velho. Por que você não tá examinando, Geraldo? O bicho tá aqui já, mano. Então, Geraldo, acho que deu ruim, mano. Geraldo, tá vendo ali no fundo, ó? A moça, ela tá putaça, velho. Ela não viu a gente aqui ainda, então por enquanto assim tá de boa. Mas assim, a tendência é da merda. Então acho que a gente devia se preparar aqui. Mano, que saco, velho. Deixa... Deixa eu jogar. Chega de tutorial. Já tá bom, já. Calma aí. Vamos dar outro save aqui, né? Aqui eu tenho medo, né? O que pode acontecer na minha pessoa? Vamos puxar a espada de prata como se nada tivesse acontecendo. Pô, Zen, acabei de comer hamburgão e tu me... Me dá essas histórias macabras? Pô, mano. É a minha função. Eu sou um bruxo. Boa tarde, ó. Estranho. Ela não está atacando. Caraca, minha filha. Calma aí, mano. Cai dentro, minha filha. Vem cá, ó. Flau. Que é bruxo, mano. Sou matador de monstros, velho. Só vamos. Vum. Ela fugiu, mas ela vai voltar amanhã. Alguma coisa aprende aqui. Tem que achar o quê, né, velho? Vamos lá. Tem uma corda aqui, examina aí. Manchas de sangue. Quase completamente apagadas. Mas a corda ainda está tensa. Algo está errado. Com certeza se enforcou, né? Um cadáver. Pendurado na corda do balde. Uma mulher a quem o diário pertencia tem que ser. O Witcher põe umas coisas bem pesadas assim no meio do jogo também. Já vou adiantando vocês. Se preparem. Elvis larga, maxilar pequeno. Uma mulher. Com volta dos 30, julgando pelos dentes. Sem o braço esquerdo. Preciso cremar os restos. Porém preciso encontrar o objeto que a liga a este lugar antes que eu faça isso. Ela estava usando o bracelete do marido. Pode ser a razão do braço ter caído. Preciso pular até lá embaixo. Espero não quebrar minhas pernas. Eu também espero, porque senão o jogo acaba, né? Ninguém queria dar o game over no começo. Está lá embaixo. Mergulha C. Mano, o jogo já me falou como é que mergulha. Não precisa repetir o tutorial. Ali, ó. Sobe, 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 sobe. Veja como o jogador de baixa experiência joga. Só as ruas. Rapaz, eu sou profissional, mano. Um bracelete com uma inscrição. Para Clare. De Volker. Que é bruxo profissional. Deve ter pertencido a mulher que encontrei no poço. Objeto lindo. Mas vou ter que queimar o corpo para acabar com a aparição diurna de vez. Melhor fazer isso perto do poço. Eu posso subir aqui agora, meu patrão. Porque eu não lembro como é que sobe. Porque eu sou profissional, na verdade. Mas não é aqui, velho. Eu esqueci. Como é que sai dessa caverna? Como é que sai dessa caverna? Acho que é por baixo, né? O bruxo profissional está fazendo problemas aqui, gente. Eu esqueci. Como é que sai dessa caverna? O bruxo profissional está fazendo problemas aqui, gente. Calma aí. Calma aí. Vai dar tudo certo. Vai para cá então. Para baixo. Cadê o giraldão sangue bom? Mas não é aqui inferno, tem que descer mais, tem um baú ali né, a minha ganância do RPG é falar mais alto. Diagrama de item, leve os diagramas do artesão com as habilidades necessárias para que confeccione o item para você. Ok, é para lá, vamos Geraldo. Ainda bem que o Geraldo aqui é um Felps né mano. Nada rápido ai meu filho, você vai morrer. Loots maior que todos. Eu prefiro os limãozinhos. Ou é o Loots de Lootman que está falando. Eu preciso me preparar para esta luta, preparar um óleo contra aparições, beber algumas poções. É besteira isso ai Geraldo, fica de boa. A gente só precisa, sabe como é que a gente se prepara para uma luta? A gente vem aqui e dá um save. É assim que se prepara para uma luta. Agora a gente vem aqui ó, incendiar o corpo. King Samuga, muito obrigado pelo follow mano. Não sei porque que não apareceu, ou eu não ouvi, sei lá. E o bracelete. Igni. Igni. Lá vem o bicho. Linda, maravilhosa. Uhul. Musa, diva. Ah, acho que funcionou. Você acha? Tenho certeza. Fih, eu sou treinado aqui há 37 anos de matar monstro. Isso não é nada para mim. Ih rapaz, agora você não trolou. Peguei o verdadeiro agora. Ok, eu acho que você está fora. Ih rapaz. Calma ai, pegadinha, 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 pegadinha. Beleza né velho, eu vou morrer aqui. Estava mó bem. Hummm. Hummm. Eu não acredito que eu morri. Faltava um tapa para ela morrer mano. Eu não acredito, eu não acredito. Estou muito triste velho. É que jogar no difícil e um tapa do bicho, mano, não tome muito velho. Todos os bichos estão encontrados. Caraca, estava mó bem velho. Calma, agora vai ser perfect velho. Por isso que eu falo que tem que fazer essas quests velho. Porque depois você pega um bicho forte e você está ferrado. É impressionante como o jogo de 2015 tem gráficos melhores que o jogo de 2019. Pois é. Lucha de spoiler. Pegava? Lógico que pegava velho. Caraca, eu lambi essa língua velho. Todo o seu comprimento. Mas que Witcher list velho. Mano, desculpa velho. Eu sou nível 1 ainda de Witcher né. Já era para o Geraldo começar nível 30. Porque teve 3 jogos né. Mas... Pula isso aqui. Pula, 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 pula. Calma aí moça, calma aí. Já foi metade velho, só vem. É assim que faz caramba. Tá me tirando velho. Ela se foi. De vez. Fácil, fácil velho. Zero mortos como diria Pudipay mano. Usa o escudo do seu Witcher list. Para que escudo velho? O melhor escudo é esse aqui ó. Esquiva. Carpiado. Vamos! É isso aí carpiado. Pô, a gente atingiu a meta de follower. Eu tenho que dobrar a meta agora né. Só deixa eu pegar o dinheiro do contrato lá e eu já dobro a meta. As ameixas estão causando no meu estômago. Imaginei agora um monte de... Beleza carpiado, acho que você ficou tonta aí né mano. Nesse sistema automático de GPS aí. Imaginei as ameixas fazendo uma balada no estômago da moça ali. Boa tarde senhor. Trabalho feito. O poço era assombrado pelo fantasma de uma mulher que foi morta lá. Eu o expulsei. Só espero que cada miserável que não foi enterrado não comece a nos assombrar. Dilma, é você? Exatamente. Para a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Se causar, você sabe quem chamar. Enquanto isso... Clare. Volker. Esses nomes dizem alguma coisa? Não conheço eles. Embora eu tenha ouvido o herbalista Tomira mencionar uma Clare uma vez. É o mesmo a talvez. Sua recompensa mestre bruxo. O The Witcher é difícil até a pessoa descobrir qual a pelança do escudo é. O meu preferido sempre é o... O do escudo ele é bom, Daniel. O do escudo com a armadura da escola dos ursos. Mano, eu vou ser um cara bonzinho nessa gameplay, tá gente? Nesse ponto, duvido que algum dia eu me case. Fique com o dinheiro para Mandy, para o casamento dela. Faça um brinde à minha saúde na ocasião. Obrigado mestre bruxo. São palavras quentes, você tem um bom coração, mas não posso deixar você partir de mãos vazias. Deve isso pelo menos para dar sorte. Você me deu experiência? Foi isso que você me deu para dar sorte? Ah, ganhei uma ametista. Deixa eu só dobrar a meta aqui, gente. Dois segundos. Porque quando a gente atingir a meta, a gente tem que dobrar a meta, né? Aqui é... É isso. Cadê? Follower Go agora é 80, né? Dobramos a meta. Correto. Ah, isso aqui é o meu site deslogou aqui. Não, pera aí. Deixa eu fazer o login de novo. Escudo ataca que nem retardado, toma dano e repete igual a GG Easy. É GG Easy de qualquer jeito. A coisa mais roubada do Witcher 3 é a esquiva. Porque ela esquiva, tipo, de literalmente tudo se você acertar o lado. Follower Go 80. Agora sim. Aí 80, atualizou. Agora a gente vem aqui no OBS. A gente vem aqui. A gente vem... Ué, cadê? Aqui. Aí a gente vem aqui. A gente atualiza. E agora... 40 de 80. E atingimos a meta, dobramos a meta. Tá, acho que de side mission já fiz... É, essa aqui acho que é ok fazer também. A gente vai matar uns... Uns carniçais lá na estrada. Boa, garota. Aqui conseguiu um monte de pão. Minha avó me falou se eu desligo. Não consigo desligir, moleque... Olha que jogo lindo, na moral. O jogo é lindo, a música é perfeita, a história é boa, é de errado você ver um jogo que é certo em tudo. Boa tarde. O jogo é esse, esse aqui é o Witcher 3. Eu dei, olha a frase solta aí. Salve Saturno. Eu acho que você carrega essas espadas não como frente. Venha comigo. Mantenha os cariçais longe. Me ajude a encontrar Bastian e eu vou te pagar bem. Tudo bem, vou te ajudar. Só que fazem alguns dias desde a batalha. As chances de encontrar seu irmão vivo são baixas. Muito baixas. Quem iria imaginar mais. Quero encontrar o seu corpo pelo menos. Para que Bastian não apodreça lá no sol com os cavalheiros negros. Me encontrem na colina em cima do campo de batalha. Vamos seguir juntos a partir de lá. Ok. Carpeado. É isso aí, carpeado! É isso aí, carpeado! É isso aí, carpeado! Pois é, ainda em português. A dublagem é muito boa inclusive. Beleza, vou ter que fazer um problema aqui pessoal. Essa árvore tem uma magia negra. Vamos! Vamos! Olha o campo de batalha aí. Acho que é aquele campo de batalha que tem na íntegra. Cadê o cara com o cachorro, mano? Vamos aí, meu consagrado. Cuidado que se você colocar muito KKK, o bot fica puto, mano. Se quiser pode ir falar lá no chat da DLive, mano. O link tá aí na descrição da live do YouTube. Mas eu tive uma ideia ótima para uma live. Você vem pro Rio, sai a noite a pé, com 10 mil no bolso e um iPhone. Certeza que dá mais medo que Outlast. Tá certo. Você chegou, que bom. Bastian. O corpo dele deve estar por aqui. Bem-vindo de volta, André. No meio de incontáveis outros. Quer examinar um por um? Pode demorar um pouco. Não precisa se preocupar. Os recrutas do Palmar Branco pintaram uma pequena flor em seus escudos para que se reconhecessem na batalha. Havia poucos deles. Se procurámos pelas flores, encontraremos Bastian logo. Sem ofensas, mas... Muitos soldados largam seus escudos. Especialmente se estiverem do lado que tá perdendo. É verdade. Se encontrarmos só escudo, Russar vai farejar e nos levar até Bastian. Vamos? Quanto antes terminar isto, melhor. Áreas de Objetivo... Há tantos corpos. E a guerra mal começou. Aos Necrófagos. ...carniçais. 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 Não, doguinho! Não consigo acertar o cara, né, velho? Tá fugindo, desgraçado. O doguém é sinistro, mano. Aqui deve ter item pra caramba, lutear. Vamos dar uma olhada aqui. Machado cego, essas armas eu nem vou pegar, vou soltar depois. Cinzas, pode servir pra alguma coisa. Cavalo aqui, o que você tem aí cavalo? Carne crua, pega aí. O que mais? Machado ignora. Só falta o 10 mil e o fone, de resto... Pois é, de resto a gente já tem aqui, que é nada. Não quero machado... Tá bom, velho. É ele? Não. Filho do vizinho. Tem outra aqui. Tá sentindo o cheiro de baixa, garoto? Ahn... nada. É ele? Não. Filho do vizinho. Caramba, esse vizinho tem quantos filhos, velho? Esse vizinho tem mais desgraça que na vida real, quase isso. A pele está queimada, pode ser difícil dizer, eu sei, mas... Calma, cachorro. Será que esse é ele? É. Barsher era grande, com os ombros largos. Esse aqui parece menor, mas talvez o fogo fez isso. O cachorro está putaça, velho. Calma, cachorro. Estou parado ouvindo o cara falando, velho. Eu desespero. Ele encontrou. Eu já senti o cheiro. Vamos. 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 Vamos.